Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre a saúde mental? Como mantê-la durante a quarentena? Diante de tantas notícias referentes ao coronavírus, a população pode adoecer não só fisicamente, mas psicologicamente também, por conta do Covid-19. Não há uma receita de bolo para cuidarmos da nossa mente, mas algumas atitudes simples do dia a dia podem minimizar o nosso medo e a ansiedade. É essencial evitar fantasiar muito o que pode vir a acontecer e encararmos a nossa realidade. Precisamos considerar as medidas de segurança e saber que o risco existe, ele é real. Então, fiquem em casa. A população deve se manter informada com notícias de qualidade. Evitem as fake news. É preciso parar de reclamar por aquilo que não se pode fazer e questionar o que é possível fazer dentro de casa. Precisamos trabalhar a mente para ficarmos com a cabeça um pouco mais positiva. É preciso pensar que a situação é provisória, que não há algo que vai durar para sempre. Isso gera um pouco de calma para nós. Manter a mente ocupada e não ficar pensando apenas na doença e nos males dela é um exercício diário a ser feito. Uma outra boa estratégia para cuidarmos da nossa saúde mental é planejar uma rotina, já que ter um hábito regular traz equilíbrio emocional. Para aqueles que precisam praticar o home office, a palavra-chave é organização. A primeira coisa é estabelecer o horário de trabalho para ter um norte. Para aqueles que não precisam trabalhar, é hora de aproveitar o tempo livre para organizar a casa, se exercitar, praticar o relacionamento familiar e, o mais importante, tenham sempre em mente que não estamos sozinhos, mas juntos com todo o país e com vários países do mundo. E se os sintomas de ansiedade persistirem, procurem um profissional. Existem muitos psicólogos que estão realizando atendimentos online nesse período. Precisamos preservar nossa saúde mental, precisamos criar hábitos e estratégias para isso. Façam uma auto-reflexão, aproveitem esse momento para olharem para si e criar estratégias diante das suas questões.